Fala YouTube, ForteBite94 acessado ao usar picareta foice escarlate para destruir uma canoa azul nas profundezas de um lago congelado. A picareta que você tem que usar é essa, foice escarlate, tá? Infelizmente eu não lembro onde que a gente pega ela, eu acho que você ganha ela fazendo ForteBite, tá? Eu acho que você pega essa foice fazendo ForteBite, se eu não me engano. Bom pessoal, para pegar o ForteBite você tem que fazer isso aqui, você vem no lago congelado, tá? Lago congelado, vem na construção do centro do lago, tá? Que é essa aqui que eu estou chegando aqui, quebra o teto aqui, quebrou, chega aqui, você vai ver essa canoa aqui, você quebra ela, e assim que você quebrar ela já vai aparecer o ForteBite aqui. Mas lembrando que você tem que quebrar essa canoa aqui com a picareta certa, tem que estar usando essa picareta que eu estou usando, senão o ForteBite você não vai conseguir pegar ele, tá? É bem fácil, né? É bem fácil. E é isso galera, espero que vocês tenham entendido como é que faz, espero que vocês tenham ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho